O Malhão Malhão O Malhão Malhão Que vida é tua? O Malhão Malhão Que vida é tua? Comer e peper O tirintintim O que se há na rua? Comer e peper O tirintintim O que se há na rua? É mentira, é mentira É mentira sim senhor Eu nunca pedi um beijo Quem me deu foi meu amor É mentira, é mentira É mentira sim senhor Eu nunca pedi um beijo Quem me deu foi meu amor É mentira, é mentira É mentira sim senhor Eu nunca pedi um beijo Quem me deu foi meu amor É mentira, é mentira É mentira sim senhor Eu nunca pedi um beijo Quem me deu foi meu amor Ai verdinho, meu verdinho Esquecer-te não há maneira Ai verdinho, meu verdinho Esquecer-te não há maneira Tu para mim és pão e vinho E cor da minha bandeira Tu para mim és pão e vinho E cor da minha bandeira Ai verdinho, meu verdinho Esquecer-te não há maneira Ai verdinho, meu verdinho Esquecer-te não há maneira Tu para mim és pão e vinho e corta-me a bandeira Tu para mim és pão e vinho e corta-me a bandeira Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, tia anica do lolé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olá, olé, tia anica do lolé Meninas, vamos ouvir, olá, que ouvira é coisa boa Meninas, vamos ouvir, olá, que ouvira é coisa boa Eu já vi dançar, ouvir, olá, as meninas de Lisboa Eu já vi dançar, ouvir, olá, as meninas de Lisboa Dá voltas à chamarrita Dá voltas à chamarrita Dá voltas à chamarrita Quem manda voltar sou eu Dá voltas à chamarrita Dá voltas à chamarrita Dá voltas à chamarrita Quem manda voltar sou eu Lisboa Andou de lado em lado Foi ver uma tourada Depois bailou Bebeu Lisboa Lisboa Ouviu cantar o fado Rompia à madrugada Quando ela Adormeceu Lisboa Andou de lado em lado Foi ver uma tourada Foi ver uma tourada Depois bailou Depois bailou Bebeu Lisboa Ouviu cantar o fado Rompia à madrugada Quando ela Quando ela Adormeceu Lisboa Lisboa